E aí, eu vim de Açú, nem sei jogar de Açú, ó E aí, eu vim de Açú, ó E aí, eu vim de Açú, ó E aí, eu vim de Açú 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 O que é isso? 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 Daqui a pouco a passiva ativa Daqui a pouco a passiva Safada fez coletora Vou fazer uma armadura de espinha Vou fazer um coração congelado Vou fazer uma armadura de espinha 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 Mata os Minas aqui, hein, velho? Meu canivete corta bacana, mas eu não sei jogar com ele O negócio é o seguinte, quando você fizer aquele avanço, você aperta o Q junto Daí você dá aquele corte Eu vou deixar o seu avanço Eu vou deixar o avanço O meu avanço nem doeu não derrota derrota agora eu vou reportar um inhaço aqui seu filho intencional pode reportar ele realmente foi um lixo lixo ui 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 ta off deve ter ah que beleza vamos vamos iluminar isso aqui eu até queria esse vocês viram mas milho ah eu queria jogar de milho me dai eu não pera ai você vai querer o que nocturne eu pego a testana pega a testana pega a testana não soma só quem atira por bondópolis atira para sempre ai ai roda o dado roda você não se você não tem você não roda roda se tiver roda quem tem é ou não e é mesmo tu tchá tchá tu tchá tu tchá tchá e 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 A peludinha aqui é brava. Me ignoram que você não sabe por que de tanta dor? Porque isso aqui é uma lagarta cachorrinha. As piores que existem, você provavelmente conhece o nome de taturana. E taturana é qualquer lagarta que possui os pílios com capacidade de queimar. Aqui não é bem queimar, é na verdade uma reação às substâncias de urticantes que acontecem na nossa pele. É claro que nenhuma dessas lagartas tem isso, pensando em ser humano. Quando dá ruim, a culpa é nossa, porque a gente foi lá no campo. O negócio é para se proteger de preto. Mas a lagarta cachorrinha vai em outro patamar, porque a dor não fica só no local da queimadura. E nem um tanto de toxina que foi eliminada, a dor pode se espalhar pelo corpo. Além da febre, náuseas e dor da cabeça. Em casos mais graves, pode dar falta de água. Nossa, ele é calor, isso é ruim. Veja, a peludinha aqui é brava. Mas se acontecer um acidente como esse, procure o serviço médico o mais rápido possível. Existe receita mágica para tratar em casa. Lembre-se, eu sou o hospital mesmo. Fica a dica. Será que eu sei jogar de Luke, sim, depois de 300 anos? Vou colocar só atrás. Vou colocar só atrás. Olha, pelo menos deu um estudado ali. Trofa é unido. E a gente... 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 Shhh 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 Obrigado. Obrigado. Ah, que delícia. Que lance por. Ah, olha. Nunca critiquei, ó. Nunca falei mal. Sempre apoiei meu amigo. Mas é, te dou uma puta. Nossa, eu vi rindo. Ainda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você mexeu muito. Você mexeu muito. Você mexeu muito. Você mexeu muito. Cega Gostou? Especialidade da... A Descript, né? Ih, pegou Hein? Vem O que é isso? Nossa, que dano é esse? 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 O que é isso? O que é isso? Nossa, que dano é esse? 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 O que é isso? 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.